Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo para encerrar aquela questão da existência de Adonheva e etc e tal. Eu fiz aí alguns vídeos, houve muitas indagações concernentes ao registro do Gênesis, só que eu quero que você preste atenção no que eu vou estar dizendo, e também o Dr. Rodrigo Silva lhe faz menção do conteúdo qual eu vou estar fazendo, porém nós divergimos aí em algumas questões. A questão é, Adonheva existiram ou não? Fato, verdade ou mito? Existiram ou não? Bom, dentro de alguns vídeos que eu fiz, algumas pessoas não conseguiam responder algumas perguntas, as quais foram feitas ali, até mesmo usando a Bíblia. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. A Bíblia não é o livro de religião mais antigo do mundo, esse é um probleminha que as pessoas esquecem. Por mais que esteja a figura de Adonheva ali na Bíblia, isso não quer dizer que seja uma verdade. Não é porque está escrito. Não, professor, mas o Dr. Rodrigo Silva, ele provou arqueologicamente, ele não provou arqueologicamente a existência de Adonheva. O Rodrigo Silva, arqueologicamente, a descoberta arqueológica, existe um poema, o mito sobre Adapa, que aí é onde as pessoas vão entender. Veja bem, achado o arqueológico das cartas de Amarna, ou de Assurbanipal, ou o que seja, sobre Adapa, o mito de Adapa, que traz muita figura com Adão, veja bem, o mito está aqui, a narrativa de Adão está aqui, não é o contrário. Está certo? Não é o contrário. Então algumas pessoas imaginam que Adão veio primeiro e depois Adapa, mas não. Eu vou colocar só para vocês verem, esse aqui é o vídeo, esse aqui é um, essa é a figura dele que ele fala sobre isso, e aqui é o outro, que essa é a figura, são dois, tá? Uma pessoa pediu, eu quero ver o senhor refutar, tal, gente, eu respeito o Rodrigo Silva, não tenho nada contra ele, mas é só questão de informação, que aí as pessoas falam, o senhor é isso, o senhor é aquilo, essas pessoas, o senhor não refutam, não, já, eu não preciso ficar fazendo negócio de refutar, refutar, gente, eu faço meu trabalho, é apenas isso, tá? Eu nem gosto de ficar fazendo negócio de refutar, agora, meter o pau em vagabundo, eu gosto. Agora, refutar, o que refutar? Não, é só a anotação. Então, essa é a imagem do vídeo, e tem um outro, tá? Vou colocar só um pedacinho. Depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses, esse primeiro homem que habitou ali, chamava-se de Adapa. Ficioso. Adão, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece, né? Aparece, a figura de Ninguizida. Então, vocês viram Adapa, vamos pegar outra parte do outro vídeo aqui, que também vai falar a mesma coisa. Adapa, ancestral de toda a humanidade. Vou botar Adapa, vamos lá. Ancestral de toda a humanidade. Deixa eu botar de novo. Ancestral de toda a humanidade, vamos lá. Adapa, ancestral de toda a humanidade. Aliás, Adapa é um nome que muito se assemelha ao vocábulo Adã ou Adão. Dessa história, já foram encontrados quatro fragmentos, sendo três deles derivados da biblioteca de Assurbanipal e o mais extenso e antigo dos arquivos egípcios de El Amarna, escritos por volta do 14º século antes de Cristo. O poema original gira em torno da problemática da vida eterna, pois, segundo seu relato, o primeiro homem criado pelos deuses chamava-se Adapa. Ok, o homem criado pelos deuses. Então, é uma questão politeísta. Politeísta, beleza? Vou ler o mesmo bocinho aqui e depois eu vou fechar esse assunto com vocês para não delongar muito esse vídeo. Vamos lá. A fonte da existência e queda do homem, do livro do Gênesis, vem de um mito, vem de um mito acadiano, de um ser mitológico chamado Adapa, que é o conteúdo do qual você pega esses dois vídeos do Rodrigo, ele fala sobre tudo que eu vou ler aqui, ele vai falar isso aqui, é claro, é nítido, não tem como correr disso. Encontrado é um tablet em Teama Arna, capital do faró, Akenatão, Adapa, filho de Ea, o deus babilônico da sabedoria. E tem uma semelhança, tem, o nome Adão tem uma semelhança tentadora ao de Adapa, fato que levou a um desenvolvimento fonético simples, isto é, uma mudança das consoantes labiais M para P e não vice-versa. Além disso, o A final em Adapa também aparece no hebraico a vocábulo Adama, que o sinicato se tem solo ou terra. Uma outra questão que eu quero colocar é que a língua hebraica, gente, ou hebraica, escrita, língua, idioma que seja, não é o idioma mais antigo do mundo, pelo amor de Deus. Ter fé é uma coisa, gente, agora vamos ser loucos, idiotas e burros, né, vamos ter fé, mas não vamos ter loucura, né, porque tem gente que, eu acredito que a mente que é, então, vamos começar a acreditar em Papai Noel, com o Inigo da Páscoa, com a Saci Pererê, né, aí você vai falar, mas não existe então, eu vou falar para você que a Adonheba não existiu, né, porque está escrito que é uma verdade. Depois eu vou entrar no argumento que o Rodrigo Silva colocou e que também não é correto e real, tá? Vou pular um pouquinho, depois você vai lá no meu site e adquire os bolsos para você entender. Tanto Adapa quanto Adão foram aparentemente testados com alimentos e, de acordo com alguns intérpretes, ambos falharam no teste. Daí o paralelo entre os dois registros. Adapa obedeceu completamente seu Deus Ea ao recusar o pão e a água da morte, tá certo? Aqui está as referências bibliográficas apenas dessa única página que eu pesquisei esses assuntos. E aqui tem a parte do segundo, aqui nós temos o tablet, está aqui embaixo, tá? Então nós temos aqui, ó, Adapa ao contrário de Adão, não é o primeiro homem da Terra, ou seja, Adapa não foi o primeiro homem da Terra. Ele foi o único diferente do resto da humanidade, tá? Dentro da mitologia, viu? Não, estou lendo aqui o negócio mitológico e a pessoa está pensando que é verdade. Ele não representava a humanidade em um sentido especial. De acordo com o fragmento A, linha 6, ele era o modelo dos homens, um arquétipo humano. E como alguns estudiosos sugerem, esse aspecto particular do caráter de Adapa identifica-o como um homem sábio cujas habilidades estendiam em várias direções. Então está aqui o tablet, tá? Primeiro, ele é um sábio cujo conhecimento superior lhe foi dado por Ea, o que faz dele supervisor geral das atividades humanas na cidade de Eridu, ou Eridu, conforme o tablet A, linha 10, 18. Em segundo lugar, ele é contemporâneo do primeiro rei antediluviano, Alulim. Assim, ele é o primeiro Afalu, homem sábio. Antediluviano, está aqui o tablet, que comprova arqueologicamente isso daí. Aqui também tem outro, mais um outro tablet aqui, a imagem, eu quero ler só o resumo aqui. O que algumas pessoas esquecem é que os registros primários da humanidade, descobertos, retratam uma visão politeísta. E ele mesmo falou sobre isso. Os deuses criaram o mito. É polio, não é mono. Não há um registro bíblico que anteceda os achados arqueológicos sumerianos e que confronte o politeísmo. Não há. Não há também um achado arqueológico mais antigo do que os sumerianos dos primeiros registros bíblicos. Não existe. Não há também, no período da escrita sumeriana, uma inscrição em paleo hebraico. Também não há. Não existe. Portanto, dizer que o mito de Adapa é uma adaptação do registro do Gênesis é muita burrice e falta de grande informação. Agora, dizer que o registro do Gênesis, você tem o registro do Gênesis, o registro do Gênesis sobre Adão é uma adaptação do mito de Adapa, é aceitável. Pois o mito de Adapa antecede, aquém de distância, a narrativa do Gênesis. Então, onde que eu quero chegar com vocês aqui, depois vocês adquirem esse esboço lá no meu site. Gente, é o seguinte, você tem um achado arqueológico. Esse achado arqueológico, o Rodrigo Silva, faz menção dele, está aquém de distância do registro do Gênesis. Do Gênesis. Bom, imagina que eu peguei o meu livro aqui, mas só para que eu tirei. Imagina que aqui é o registro do Gênesis. O registro de Adapa está aquém de distância do primeiro registro do Gênesis. Está longe, muito longe, aquém de distância. Então, o que que o Rodrigo, que eu não concordo com ele. O Rodrigo Silva colocou, primeiro, que Adonheva surgiram, aí surgiram os povos sumerianos, olha só, os povos sumerianos. E esses povos sumerianos escreveram seus mitos, seus poemas, com base em Adonheva, ou na tradição de Adonheva, ou na existência de Adonheva. É isso que ele afirma. Só tem um problema. Me achou um registro arqueológico sobre isso. Porque Adonheva, segundo a Bíblia, é criado por quem? É criado por Deus. Agora, me acha um achado arqueológico que comprove que um único Deus, um único Deus, criou um casal de seres humanos. Um achado arqueológico. Que seja mais antigo do que os achados arqueológicos sumerianos dos deuses que criam Adapa. Me encontre um agora. Eu desafio até o Rodrigo Silva. Um achado arqueológico eu quero. Agora, o que existe é o achado arqueológico mais antigo sobre a criação da humanidade que vem dos deuses. Aí sim você pega a Bíblia, que está àquele distância desse achado arqueológico, aí agora dizer que o escritor do Gênesis fez adaptação do mito de Adapa, aí está correto. Não está errado, não. Logo então, o registro do Gênesis é o quê? Uma adaptação de uma mitologia sumeriana. Agora, eu quero que alguém me prove o contrário. O Rodrigo Silva falou o contrário. E a comprovação cadê? Cadê a comprovação científica? Ele não mostrou o tablet? Mostrou. Agora eu quero dentro do tablet, qualquer um mais antigo, ou dentro dali, da mesma região descoberta, que foi criado por um único deus, único deus, soberano, absoluto e tal, um casal. E que esse único deus, e que esse único deus, continuou soberano por toda a existência. Adonhev existiu? Não. Adapa existiu? Também não. É tudo mitologia. Só que o registro do Gênesis dependeu do registro sumeriano. E não o contrário, como foi dito. Porque se foi ao contrário, eu quero uma prova científica que prove isso. Agora, a prova científica diz o contrário. Então, adonhevam as fãs, nunca existiu. Quer esse esboço completo? Completo. Tem mais de 10 páginas. Entra no meu site, vai estar lá disponível. Tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.